Olá pessoal, bom dia a todos. S. Rocha Cotelaria, Paulo Rocha. Estou aqui na oficina para apresentar para vocês mais três peças que eu terminei. Essa aqui é uma faca utilitária, bainha em couro bovino bordado, costurado à mão. Uma faquinha rápida, leve e gostosa na mão. Estou apresentando para vocês. Aço carbono 1070, ela tem 7 polegadas e meia. Uma guarda aqui em inox, cabo pistol grip e a madeira em buia. Pega bem gostosa na mão, uma faquinha leve. Essas facas estão disponíveis, ok? Vou deixar aí na descrição do vídeo, o WhatsApp para contato. A segunda peça, bem parecida com a primeira, a bainha bem feitinha. Olha que peça bacana. Aço 1070, corta muito esse aço. Aqui a guarda também em inox. A madeira aqui em buia também. Ok pessoal? Essa figurinha aqui atrás é a Chiquinha. Olha lá Chiquinha. Espero que vocês gostem dessas duas peças. Estão disponíveis, ok? Olha aí que furgada. Sai daí Chiquinha. E a terceira peça é essa faca de pescoço aqui, ó. Bainha em couro bovino, bordado, costurado à mão. Aqui o paracordia 550. É regulável, tá? Uma peça muito bacana. Feito no aço carbono 1075. A empunhadura aqui é uma faquinha full tang. Empunhadura também para corde 550. Fiel. Ok? Espero que goste. Essas faquinhas estão disponíveis. Elas estão disponíveis. Eu vou deixar o contato do WhatsApp. Tá? E aguardo aí o contato. Preço bacana. Espero que vocês gostem. E grato aí pela figurinha. Abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.